Vamos pegar alguns monstros. Monstros no escuro. É! Vamos pegar monstros. Vamos pegar monstros. Monstros no escuro. Monstros no escuro. Eu não estou com medo. Que noite agradável. Veja a fazenda assustadora. Fazenda assustadora. Não posso voar por cima. Não posso cavar embaixo. Teremos que passar por dentro. Vamos pegar monstros. Vamos pegar monstros. Monstros no escuro. Monstros no escuro. Monstros no escuro. Eu não estou com medo. Que noite agradável. Veja a casa assombrada. Casa assombrada. Não posso ir por cima. Não posso ir por baixo. Teremos que passar por dentro. Vamos pegar monstros. Vamos pegar monstros. Monstros no escuro. Monstros no escuro. Eu não estou com medo. Que noite agradável. Que noite agradável. Veja as escadas. Veja as escadas. Veja as escadas. Não posso passar por cima. Não posso passar por baixo. Teremos que subir as escadas. Vamos pegar monstros. Vamos pegar monstros. Monstros no escuro. Monstros no escuro. Monstros no escuro. Eu não estou com medo. Que noite agradável. Quarto escuro à frente. Quarto escuro à frente. Não posso ir por cima. Não posso ir por baixo. Teremos que passar por dentro. Vamos pegar monstros. Vamos pegar monstros. Monstros no escuro. Monstros no escuro. Eu não estou com medo. Que noite agradável. Está escuro aqui dentro. Bem escuro aqui dentro. Vejo olhos assustadores. Sinto uma pele peluda. Eu sinto o nariz gelado. Eu sinto dentes afiados. É o monstro. Corra desse quarto. Pensa as escadas. Corra dessa casa. Corra pela fazenda. Corra para dentro da casa. Fechem a porta. Corra para a escada da frente. Vá para a cama da mamãe. Já estamos seguros? Crianças. A próxima vez vamos pegar borboletas. Ei, crianças. É Halloween. Vamos comemorar com Bob e o trem. Bebê. tubarão,��. Texas. Belle saiu. Tubarão, Frankenstein, Bubu, Bubu, Bubu Tubarão, Frankenstein Tubarão, monstro, Bubu, Bubu Tubarão, monstro, Bubu, Bubu Tubarão, monstro, Bubu, Bubu Tubarão, monstro Vamos assustar, Bubu, Bubu Vamos assustar, Bubu, Bubu Vamos assustar, Bubu, Bubu Vamos assustar Doces ou travessuras, Bubu, Bubu Doces ou travessuras, Bubu, Bubu Doces ao travessuras, bu bu bu, doces ao travessuras Nós nos divertimos, bu bu bu, nós nos divertimos, bu 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 Nós nos divertimos, bu bu bu, nós nos divertimos É o fim, bu 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 bu, é o fim, bu 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 bu, é o fim Bebê Tubarão, bu 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 bu, bebê Tubarão, bu 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 bu, bebê Tubarão, bu 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 bu, bebê Tubarão Feliz Dia das Bruxas Oi crianças, é o Halloween E a noite é realmente assustadora Tem uma abóbora assustadora no caixote do lixo escuro A lua está ficando toda branca Quem é essa garota assustadora por trás do grano inflamejante O relógio está tocando com horror Essa noite prepare-se para o susto É Halloween, é Halloween, é Halloween Fique na luz É Halloween, é Halloween, é Halloween É a alegria dos zumbis É Halloween, é Halloween, é Halloween O que está fazendo esta noite? É Halloween, é Halloween, é Halloween Prepare-se para o susto Ha 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 Nevoeiro ainda perdura Você está contando com seus dedos Os fantasmas atrás de você Certo A lua desapareceu É só o que você temia Os mortos vivos vão surgir Esta noite prepare-se para o susto É Halloween, é Halloween, é Halloween Fique na luz É Halloween, é Halloween, é Halloween É a alegria dos zumbis É Halloween, é Halloween, é Halloween O que está fazendo esta noite? É Halloween, é Halloween, é Halloween Prepare-se para o susto É Halloween, é Valentine Ei, crianças! Olhem para aqueles monstros travessos pulando na cama! Cinco monstrinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou um zumbi e o zumbi disse Chega de moncinhos pulando na cama! Quatro monstrinhos pulando na cama Uma caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou a bruxa e a bruxa disse Chega de moncinhos pulando na cama! Três monstrinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o vampiro e o vampiro disse Chega de moncinhos pulando na cama! Dois monstrinhos pulando na cama Uma caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o lobisomem e o lobisomem disse Chega de moncinhos pulando na cama! Um moncinho pulando na cama Ele caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o esqueleto e o esqueleto disse Chega de moncinhos pulando na cama! Ah! Parece que todos os monstrinhos estão fora da cama! Ah! 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 Ah As abóbora sorrindo atrás de você A meia noite está chegando Tic, toc, tac É noite de Halloween É noite de Halloween Ha 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 Noites de Halloween É noite de Halloween É noite de Halloween Ha 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 Noites de Halloween Cuidado, os fantasmas e vampiros Estão por toda parte Os zumbis estão rondando Rondando, rondando, rondando Lobos e homens uivando Uivando, uivando, uivando A bruxa está carrancuda Carrancuda, carrancuda Monstros rosnando Rosnando, rosnando, rosnando É noite de Halloween É noite de Halloween Ha 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 Noite de Halloween Vamos encontrar um lugar seguro Para nos esconder As fogueiras queimando Crack, crack, crack As sombras dançando Lick, lac, lac As abóboras sorrindo Atrás de você A meia-noite está chegando Tic, tac, tac É noite de Halloween É noite de Halloween Ha 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 Noite de Halloween É noite de Halloween É noite de Halloween É hora de voltar para casa Até o próximo Halloween Adeus Adeus Cuidado Ha 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 É pra ser a belas ultimate gratid sign Those alowie o frigate sky Zaba daba do, Zaba daba de Eu não sei bem mas algo chato Dois pra lá e dois pra cá É pra ser a delas ultimate Creator Those al Hoy o public мир É sim Lançar da Frigginstein! Lançar da Frigginstein! Lançar da Frigginstein! Bada bim, bada bum, bada bum, bada bum, bada bum, bada bum, bada, esse é meu dia Como se sente? Se sinto muito bem Quando eu faço a dança do Frankenstein Eu só do Frankenstein Hoje eu vou te lá, hoje eu vou te um Acorde o esqueleto, bota pra quebrar Não tem a ver, agora é só dançar Faça a dança do Frankenstein Não tem a ver, agora é só dançar Se joga! Até um fantasma pode dançar Todo mundo dançando com o Frankenstein Não são do Frankenstein Arrasa! Ei, crianças! Vamos conhecer a família Halloween com o Bob e o Trem! Papai monstro, papai monstro vestido como o Drácula Vou te assustar, eu vou te assustar, tocando minha viola Papai monstro, papai monstro vestido como o Drácula Eu vou te assustar, eu vou te assustar, tocando minha viola O papai Drácula é tão assustador! Mamãe múmia, mamãe múmia embrulhada em branco Não corra, não corra, eu não mordo! Mamãe múmia, mamãe múmia embrulhada em branco Não corra, não corra, eu não mordo! Eu não acredito na mamãe múmia! Irmão zumbi, irmão zumbi está com fome Se eu tenho, se eu tenho, vai me alimentar Irmão zumbi, irmão zumbi está com fome Se eu tenho, se eu tenho, vai me alimentar Desculpe, eu tenho que estar em outro lugar Irmã bruxa, irmã bruxa, onde vai? É lua cheia, volto em breve, estarei voando Irmã bruxa, irmã bruxa, onde vai? É lua cheia, volto em breve, estarei voando Irmã bruxa e sua vassoura Bebê fantasma, bebê fantasma, onde está? Olhe pra trás e me verá! Uh, bu, bu! Bebê fantasma, bebê fantasma, onde está? Olhe pra trás e me verá! Uh, bu, bu! Uou! A família Halloween é assustadora, mas divertida!